Toda vez que eu te vejo O meu coração enlouquece Os meus olhos vão tentando entender O que é que acontece Para o meu mundo em um segundo E o sol começa a me dizer Que eu estou aqui só pra te proteger Te cobrir de amor pra poder te aquecer E um segundo sem você não dá pra suportar E o sol vai me ajudar E se pôr bem mais tarde E a lua vai brilhar como nunca brilhou E as estrelas lá do céu vão guiar O nosso amor A gente se abraça e se beija com tanto calor Já não tem segredo, o povo tá sabendo Acho que é amor Olhando as estrelas parados Em frente ao mar Ou depois da balada A gente se entrega a querer se amar Que eu estou aqui só pra te proteger Te cobrir de amor pra poder te aquecer E um segundo sem você não dá pra suportar E o sol vai me ajudar E se pôr bem mais tarde E a lua vai brilhar como nunca brilhou E as estrelas lá do céu vão guiar O nosso amor A gente se abraça e se beija com tanto calor Já não tem segredo, o povo tá sabendo Acho que é amor Olhando as estrelas parados Em frente ao mar Ou depois da balada A gente se entrega a querer se amar A gente se abraça e se beija com tanto calor Já não tem segredo, o povo tá sabendo Acho que é amor Olhando as estrelas parados Em frente ao mar Ou depois da balada A gente se entrega a querer se amar Olhando as estrelas parados Olhando as estrelas parados Em frente ao mar Ou depois da balada A gente se entrega a querer se amar Vem pra cá Vem pra cá Aperte o dente Que eu estou aqui Só pra te proteger Te cobrir de amor Pra poder te aquecer E um segundo sem você Não dá pra Sobretar Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo aqui É suficiado É sim Tô morrendo aqui Tô morrendo aqui